Tô a Bully Hard nessa life, nigga Eu tô a Bully Hard nessa life 1-5-4-2-2-2 Ainda me lembro de chegar no cubique, der os cotas em braça A pala do git, sair de casa naquela do novo conflito Fechar mais um cheat e malhar no beat Nunca quiseras na back, só pra ter respect A minha música fala por si, põe um love na track Money, my mind nigga got that A vida tá foda, man, never forget Nessa estrada, na maia, prada, longa caminhada Rapazes, firmeza no job Acorda, nigga, sai do teu canto, tá esquerdo A ver quando chove, tô focado no futuro Muitos dizem que eu não duro, mas olha que eu caga E ok, muitos falam que eu sou mais um número E tu escuro uma esperada No fundo eu sei que eu nasci pra isso, man nigga Podia dar o paz a man nigga Mas já houve quem me dissesse um dia Pra eu lutar pelo que eu queria, que eu aí conseguiria Então, boy, eu ergo a cabeça Mesmo que não pareça, eu tô na via One Five Forte e tu é lá, família Tamo juntos no fundo, juntos na subida You know Tô a bully hard nessa life Tô a bully hard nessa life Ok Tô a bully hard nessa life Tô a bully hard nessa life Life Fuck that Pussy niggas Ou é tu no beat, só vês pussy niggas Não quer saber desses pussias, queridas Aqui no máximo vês pussias, nigga Vivo como se outro me der na mona Já vi manos que eram tropas a lutar por cona É o meu beat, tá no sangue, todos sabem na zona Que rap dá-te amor, não dá carona So We focus Com objectivos Endoplas Pôr a family Sem problems Não finges que não You know us Eu já vi muita merda boy abrir a pestana Uma cota no casino esvajar a nossa grana Vi os files a crescer Quando aparece a grana Ho Que não me queria agora que era a minha cama So Fuck No new friends Real talk No new friends Quem tá comigo é until the end Eu não me vejo à procura de new fans Real shit é assim que me vejo Se não me curtes é assim que me vejo Eu não preciso do apoio de vocês Antes disso já vou mais de 3 Daqui a uns anos é assim que me vejo, ok? Tô a bully hardness alive Tô a bully hardness alive Ok Tô a bully hardness alive Tô a bully hardness alive Life Ok Ok Tô a bully hardness alive Nigga Tô a bully hardness alive Sublime Tá a bully hardness alive One five forty two Tamos a bully hardness alive Nossa estrada não háia parada Lunga caminhada Rapazes firmeza no job Acorda nigga Sai do teu canto Tá esquerdo A ver quando chove Tô focado no futuro Muitos dizem que eu não duro Mas olha que eu cadeia ok Muitos falam que eu sou mais Um no meio do escuro Meus prada No fim do céu Que eu nasci pra isso Yeah Que eu nasci pra isso Yeah Que eu nasci pra isso One five Tamos na via boy Um no meio do escuro Tô com que eu nasci pra isso Tô com que eu crescente Tô com que eu nasci pra você Um no meio do escuro